Nova Reale, o conceito que a sua família merece. Eu estou com o Onivaldo. Tudo bem, Onivaldo? Tudo bem, Kleber. Eu te trouxe aqui porque eu quero que você entenda o que a tecnologia pode fazer em termos de acabamento. Qualidade do produto. Qualidade do produto. Esses equipamentos que vocês estão vendo aí, são equipamentos italianos de última geração, que provocam um acabamento térmico, que funde o bordo na peça. Isso traduz em qualidade onde a mão humana não consegue fazer igual. Só um equipamento de última geração. Olha, e o Onivaldo é uma das pessoas que tem esse equipamento no Brasil. São poucas pessoas, poucas indústrias que possuem essa tecnologia, aliada a essa qualidade impressionante que você tem na Nova Reale. É isso, Onivaldo? É isso. Showroom novo. Showroom novo, na 15 de novembro, 3833, no coração da Redentora. E o telefone, Onivaldo? 33010984. Tecnologia, qualidade e bom gosto é na Nova Reale. Seja bem-vindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho